Essa mulher tá me matando, me acertou o coração Por mais que eu te esquecê-la, minha alma me diz que não Meu coração magoado, ferido e abandonado Não sei por que a vida me trata assim, por favor Alguém me tira, ai, coração esse amor Ai, como me dói esse amor, como me dói, como me dói o coração Quando sozinhos ficamos, mas não te esqueça mulher Que um dia dirá, por favor Alguém me tira, ai, como me dói esse amor Ai, coração esse amor E o abandonado Como dói ser esquecido Como dói o coração Como dói se sente vivo Sem você comigo, amor Coração espinhado Coração espinhado Valeu, meu parceiro Chabas Obrigado Valeu, meu parceiro Valeu, Marcelo Obrigado pela parceria Valeu, meu parceiro 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 Música